Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala Daniel Lembrei de descer e falou que não iria Não ia mostrar o rosto Preconcerto, cara Tô falando que a live bombava mais Pra não mostrar o rosto É o Marcola, né Jogão, né, Hardy Não é um Forza Horizon 4, mas é jogão, né Fala a verdade, né Esse jogo aqui é pica demais Só o problema é que ele é muito grande, né O jogo é gigante Mas é muito bom O seu outro jogo já tinha zerado Ah, vou deixar padrão Não vou mexer nesse carro mais A gente tá com uma grana boa Até bom, na verdade Deixa eu ver um negócio aqui, eu quero comprar mais um carro ainda Vou dar uma olhada no Corvette ali Qualquer coisa eu compro Corvette já Verdade De conhecer Mas só não passa Forza Horizon 4 Mané, Farquaad 3 é melhor E aí, Leozinho, Gugu Salve, manos Mano, então como eu falei Tô querendo comprar um Corvette Corvette é um classe A também brabo A gente dá uma variada de carros E também, tipo assim, eu não tô querendo arrumar aquele um milhão já Carro pra isso a gente tem pra poder acumular dinheiro e comprar depois E vender e arrumar essa grana Não, 65 mil já dá pra comprar o Corvette Eu tenho 220 mil Então, beleza Eu juntei bastante grana Rapidão, velho Agora tá dando bastante grana E assim Essa moto aqui é a moto que a gente comprou Esse é um veículo que a gente comprou também Focando, né Nos que a gente comprou Escalhar Também é comprado E... Da garagem Ah, a Lancer é comprada também Essa Range Rover é comprada A gente tem pouco carro comprado aqui A gente precisa vender Mas eu acho que não vai precisar vender mais Porque eu não vou... Não vou mais... Dá pra deixar no talo também, né Peraí Vou deixar no talo Me perdi no raciocínio, cara Deixa quieto Me perdi no raciocínio, é legal Começou na uma coisa, eu falei outra Deixa a face recant gigante Ah, não Deixa assim mesmo, cara Vai atrapalhar a gameplay, Daniel Tá piscando Que porra é essa, o The Hard? Ah, The Hard não O Rickens Que porra é essa? Opa, Lucas Chegando nos 10.000 Você já vai virar live, mano Boa noite Que galera tá piscando O Farcone A3, né Mas... Mané, o Farcone A3 dá pau No Farcone A4, cara Ixi Farcone A4 passa fome com o Farcone A3 Nossa, eu vou comprar peça aqui Investe em aceleração, cara Tá louco? E aí, Flame Por que seu jogo tá meio amarelado? Como assim, o Flame Meio amarelado? Estoura essa Eu não quero ouvir Isso aqui, não Assim, tá meio amarelado Sabendo disso não, velho Hendry, esse aí Vamos focar em Hendry Esse aí é louco? Passou uma reportagem? Tá maluco, velho Tamanho do bicho, cara Esse aqui já vai foder o rolê Vou deixar assim o carro Beleza Agora já vamos focar no visual Agora Deixar o Corvetão vermelho O carro já é forte É, eu vou focar mais na direção dele Né, velho É, foi BH, né Ô, bicho, embaçado, cara Porra, aranha Tá louco? Tamanho daquilo lá, velho Eu sou medo do cara É, eu tô falando que o jogo tá serrilhado Mas, tipo assim Pode ser por causa da live Mas a live tá com uma qualidade bem boa Bem top mesmo Tá mais na garagem, né Meu bicho, assim É um jogo que Tem muito pouco serrilhado Pro jogo de Playstation 3 Porra, essa frente aqui Tá de brincadeira, né Não muda porra nenhuma Vou deixar essa aqui Que mudou alguma coisa Pode ser também Essa parte da placa de captura Isso aí Mas assim A qualidade da live tá bem top, mano Isso aí não tem do que reclamar, não Tô bem satisfeito Com o preço de qualidade Ó, esse ar aqui Fica legal Vou deixar Vou deixar o pretinho, né, cara Deixar o pretinho Só que daí eu vou deixar É... Ele vermelho daí Deixar ele vermelho Vinte e cinco Uh, carai Aí sim, velho Pode meter o aro vinte e um Aqui de boa Nossa, aí sim, velho Meteu o aro vinte e um No carro Provetão dub Tá, esse aqui já foi colocado Ah... A parte de trás Não tá liberada Ah, ele é musco, né É verdade Musco card Tem que liberar coisas Ah, e sim, velho Fica mais cromadinho Um vinho pra ser mais exato Ah, não Já começou com variação de cor É aí, ó O Lucas falou ali, ó Deixa eu escolher a cor Fiquei com isso na cabeça Ainda mais Ah... Se foder Como é que a aranha vai subir Oito andares Ah, no cu Tamanho daquela aranha, velho Sei lá, a aranha Devia ter um metro Sei lá, velho Mais de um metro Tá maluco, velho O cara morre com uma picada daquela Eu tenho problema de aranha Como assim? Tem fobia? Ih, bicho Eu com aquela aranha Fiquei com fobia mesmo, velho Pô Fiquei com medo É louco Tá, beleza Coloquei isso aqui Tá, vou colocar isso aqui também Achei nitro, né Mas é demorado mesmo O Flora já tá liberado, velho Cara, na verdade Ele conta com o musco O que eu já fiz, né Eu já fiz evento de musco Então esse carro aqui É pra contar Talvez, né Porra, bicho Eu odeio essas peças Que não muda muita coisa Ele é bom Só que não é ao mesmo tempo Mas eu pedi até uma variação legal Esse cara não coloca Vamos lá Deixa eu botar vermelhão Serial stones Nossa, assim Já ficou top pra caralho, hein Caraca Botar uma cor personalizada aqui Vermelhão assim, ó Bem escurão Parece que se eu deixar assim Já vai ficar escuro Achei metálico, ó Fiquei escurão Deixa eu ver aqui Vou gastar no vinil Tomara que tenha um vinil legal Dependente, coloca Acho que tem um de caveira Como vale uma aranha dessa? É, velho Tu não viu? Meu, dá uma... É bom tu não olhar O Daniel Se tu olhar Tu vai ter trauma Que aranha é gigante, cara Melhor não olhar Pra não ter... Off, com massa Sim, cara Ih, cara Vou deixar esse aqui mesmo Epa Tornet Ah, esse aqui também é legal Vou deixar um detalhe ali Oh, velho Vou deixar esse aqui mesmo, cara Esse aqui deixou notar ali no capô ali também Virenseado Disfarçado Esqueci de colocar airbags Ó, a amp já tá quase tudo no talo já Maravilha Bom, o carro já tá tunado, cara Olha lá o Marcola, velho Cochou assim? Opa, velho Eu não lembro o nome... É... Ah, é isso aí, ó Que o Rickenz botou, velho É melhor tu não olhar essa porra aí, velho Se tu olhar tu vai ter trauma Ô, carai Ô, porra Meu fone me trollou, não? Beleza, cara Vamos lá, então Agora vai começar Outro carro aqui E... Deixa eu ver aqui Achei que precisava usar carro exótico Mas não vai precisar Então, depois a gente vai ter que fazer uma missão Enfrentando o cara aí de moto, né? É, mas até lá vai demorar A gente vai usar corvetão agora Corvetão, novo carro da série, hein? Corvetão do mal E vamos ver como é que vai ser, né? Ele tá focado pra curva só Pra dar mais graça, né, velho Porque... Deixa eu classiar muito forte Ficou um pouco mais tranquilo, digamos Lógico de ter medo de bater o carro, né? Mas... Se tu não bater Com ele forte, ele quer Vai ter graça não Assim vai ser mais legal Prefiro que seja assim também Tentar mudar a dificuldade do carro Do jogo em si Eita, eu comecei batendo já Só chego nele ainda Só que esse peguinho aqui Não tá mais valendo nada Porque eu já cheguei no ranking máximo De... De popularidade Então... Não tem problema não Já ganha... Ganha o ponto Mas não tá valendo mais nada pro ranking Ganhei de boa Jogo umas rodas... Ah... Roda tá luz Ah, essa roda aí ficou show, né? Cara, ficou bem... Ah, estrela O vermelho é escurão Meu Deus Mano, o Corvette é meio estranho Cara, ele... Ele meio que dá umas guinadas Tá virando e ele vira aí demais Às vezes É estranho a jogabilidade Do Corvette aqui É meio estranho Com certeza A gente tinha batido Ele tinha rodado ali Travou a marcha Aquela travada gostosa Viu, velho? O carro nem tá com performance no talo E já tá pegando 170 Muito fácil E o ronco do Corvette Nesse jogo Tá incrível também Los Angeles deles capricharam No ronco dos carros Isso é uma coisa que não... Que tem que... Falar que é bem top Quem foi a culpa da minha vida? Quem foi a culpa da minha vida? Não eu Tá jogando a minha traseira Isso é foda Já tava a configuração Eu abaixei Deve ter deixado O carro é muito forte Demais O que aí, Vanessa? Daniel, Daniel Tá aí Daniel tá aí Se não foi embora Tá aí Ele estava, né? Ô, The Santos Tu tomou a vacina Tu... Mas tu tem alguma... Tu tem hipertensão? Ô, The Santos Porque agora a vacina Estava sendo liberada Pra quem tinha problema de... Tinha esse problema, né? Ô, legal, velho Ou seja bem-vindo Na live da Santos Alguma... Conformidade Eu não sei como é que é o nome lá Que os caras falaram Já tá liberado Tá 55 anos E... Acho que é inconformidade Ah Ah... Nossa, velho Ah, e obrigado a tomar A tia Beth Não dorme em serviço, né? Ô, bom, velho Agora já tem uma preocupação A menos, né? Minha mãe também Tomou hoje, velho Vacina Meu Já me deu um alívio Só que a pessoa ter chegado Nessa... Nessa... Nessa fase, né? Das vacinas Já é uma vitória, né, velho Que no frente eu não consigo chegar Cabreiro, velho É o prêmio... É uma medalha, né, velho A vacina é nada mais que uma medalha É uma vitória, né? Salve, nobre E aí, nobre Qual o teu falou que ia fazer live hoje, nobre? Cadê? Olha, ó 6 e 500 Ah, era só uma corrida Maravilha, velho Já vou lá na garagem Trocar o pneu desse carro aqui Aumentar a tala desse pneu E aí, nobre Quem não conhece o canal do nobre Dá uma passada lá, velho Jogos de Playstation 4 Queria te falar uma coisa Quando eu pegar a platica Você me ensina como usar ela pra live No PC, no PS4 Cara, eu vou tentar Eu vou tentar te ensinar, nobre Porque eu acho que é mais fácil Do que no PS3 Porque no PS4 Tu consegue desativar o HDCP, né? Que é um negócio que quebra sinal Antipirataria Que tem no Playstation 3 Porque no Playstation 3 Eu tenho que usar uma adaptadora aqui Mas no Playstation 4 Conecta direto, eu acho Do HDMI Acho que é mais fácil, né? Só tem que botar no OBS ali Daí eu te passo Te passo essas paradas lá, né? Os passos, né? Para que seja igual, né? Ou mais fácil, né? Vacina no bumbum Olha lá, velho Nem é no bumbum, cara É no quadril Que é na parte da Parte do lado da coxa Que o cara toma vacina, velho É no braço também, né? Eu posso tomar vacina Não, mas tu é novo, né, o Riki? Eles estão focando em mais Quem é mais velho, pô Aí Beleza, então Quando é que chega a tua placa? Tu comprou as paradas hoje mesmo? A parada que tu comprou hoje? Deixa eu ver aqui Como é que tá o bagulho Entendeu? O mesmo que eu queria Eu prometi 275, cara Ah, dá, não Vou deixar o 20 275 3 Nossa Deixa 3, 2, 5, velho Isso aqui não é muito esquema De Midnight Club 3, não Mas 3, 2, 5 Aro 20 Show de bola Eles estão focando Nas pessoas Mas nem a pessoa Na minha idade, velho Não viaja Estão focando em pessoas Tem mais de 55 anos Boa noite, Moura Seja bem-vindo à live, cara O cara Ficando na minha idade, cara Eu tenho 29, cara Teve que colocar 400 reais no Nubank Nossa senhora Manhã tu vai comprar Boa O Descento tá com 35 Mas eu achei que era pra De 55 pra cima Que era pra tomar Então eles estão focando Só em quem tem Problemas de saúde agora Então Não importa a idade Aqui pelo menos é É só Só 55 anos pra cima Com Problemas de saúde, parece Próxima missão Vamos pra Hollywood agora Pô, cara Eu troquei uma Troquei uma Troquei uma ideia Com o Gabriel Lá, velho O Gabriel desanimou Das lives, mano Tá enjoado Mandou a real mesmo Pelo menos ele não ficou De rodeio, né Já mandou a direta Já mandou a direta Já falou Cara, eu tô enjoado Da live Já faz tempo Na verdade ele falou E ele só quer jogar agora Então ele não vai mais Aparecer nas lives Eu acho Ele tá enjoado Já mandou ele Cara, eu tô enjoado Eu falei assim Tu tá desanimado Das lives, cara Ele falou Eu tô enjoado Precisava saber, né, cara Porque o bicho sumiu O bicho aparecia sempre Não, ele já era Não quer mais Ele não vai aparecer Mais na live Eu acho Bem difícil, cara Tá meio foda, né Fazer o quê? O bicho quer isso, né Deixa ele jogar, né Fazer o quê? Não dá pra Fazer o quê? Vamos lá Continuar E tá aqui Vamos fazer esse Wager Esse aqui podia ter Carro, né, velho Valendo o carro Já ter carro aqui Pra nós ganhar Mas não tem Vamos fazer dinheiro agora Hardizão 17,400 Fazer grana Make the money Ele não falou isso pra mim, não Ele falou que só tá viciado Ah, então, mas é Ele falou pra mim que tá enjoado Já mandou direto aí, né Alamborgana Alamborgosa Ah, mas é uma coisa Realmente acontece, né É uma coisa que eu comentava Nas lives aí Que de tempos em tempos A pessoa acaba enjoando De assistir um criador de conteúdo Por mais que a gente tente Mudar o nosso estilo De fazer live E tentar interagir bastante Uma hora a pessoa Vai cansar de ver a nossa cara Né, velho Então é uma coisa Como eu já comentava Tem uma galera Que às vezes aparece Depois de um tempo Na live E fala Meu, tava uma cara Se apareceu Agora eu tô de volta O cara tá meio enjoado, né Ah, que filho da mãe, velho Que merda é essa, velho O cara tá maluco Tô jogando online isso aqui Porra É, ele é, cara O cara enjoa Oh, e aí Traus Salve, Traus E aí Quem não conhece O canal do Traus Aí, ó Dá uma Passada Lá no canal Traus Você já vai virar live Aí, mano Esse cara Chega no comando Já Costa Não, mas Mesmo assim, cara Eu trouxe Forza E não dei nada Mas é normal, cara O cara acaba enjoando Não dá pra cobrar, sabe Chega assim Eu, porra Acompanha a minha live Não, não é assim O cara não Fiz o que, né Ah, uma hora O cara aparece de volta Quem sabe Porque ele tá no nosso servidor Então ele Ele recebe a notificação Talvez Foi o que, né Caralho Relógio parado Caralho Aí é brabo É isso aí, cara Só na zoeira, né Ô, mano Que beleza O carro ficou bom Com esse pneu assim, ó Ó, ficou bem melhor Tá, muito solto Solto até ele, mano Na verdade Vem desa